Bom dia, crianças! Tudo bem? Enfim, sexta-feira, dia 17 de julho. Nós vamos continuar com a nossa aula de português aí. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu quero que vocês abram o livro na página 29, tá? Página 29, nós vamos fazer os exercícios aí juntos, tá bom? Então, conecte o assunto. Será que o aumentativo e o diminutivo indicam apenas tamanho? Observe as frases a seguir. Primeiro quadradinho, a mulher fala assim. Você escreveu tudo certinho. No segundo quadradinho, a moça fala. Espere um minutinho, por favor. No terceiro quadrinho, ele fala. Amigão, quando vamos fazer nossa caminhada? E no último quadrinho, ele fala. Cuidado para não quebrar seus dentinhos. A letra A pergunta assim. As palavras em destaque nas frases acima indicam uma maneira informal de falar, uma diminuição de tamanho ou um tratamento afetuoso e carinhoso. Quando ela fala certinho, ela não diminuiu a palavra, né? Foi uma maneira informal dela falar, tá? A mesma coisa quando ela fala um minutinho. É uma maneira informal de falar. E quando ele fala amigão e dentinhos, é uma forma carinhosa de estar falando. Letra B, complete a frase a seguir. Diminutivo e aumentativo, não só expressam ideia de tamanho, mas também expressam ideia de afeto e carinho, tá? Continuando, identifique o que o grau aumentativo e diminutivo expressam nas frases a seguir. Letra A. Você pode me dar uma folha de seu caderninho de anotações? Caderninho, neste caso, está mostrando um tamanho. Caderno pequeno, tá? Letra B. Esse bebezinho é muito fofo. Bebezinho está no sentido de carinho e afeto. Letra C, amigão. Vamos combinar o jogo de... Vamos combinar de jogar hoje. Este amigão aí também está como carinho e afeto. Aí embaixo tem um texto e fala. Observa as palavras em destaque nos versos da canção a seguir de Noel Rosa e João de Barros. Pastorinhas, a estrela d'Alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor e as pastorinhas para consolo da lua vão cantando na rua lindos versos de amor. Esta é uma canção, então, de Noel Rosa e João de Barros, tá? E aí pergunta. Qual é a palavra que está no grau diminutivo? Ela foi empregada com o sentido de tamanho ou de afeto e de carinho? A palavra é pastorinhas e foi empregada no sentido de carinho, de afeto, tá? Página 31, pontos e letras de olho na escrita. Exercício número 1. Leia o poema a seguir. Se eu tivesse um irmãozinho, eu lhe daria tanto carinho, emprestaria meu ursinho, dividiria meu lanchinho e até com o cachorrinho deixaria ele brincar. Mãozinhas de algodão, pezinhos de sabão, o seu cheirinho de talco encheria o coração. Tudo seria palco para as gracinhas do irmão. Se eu tivesse um irmãozinho, será que ele teria meu nariz? Faria xixi como chafariz? Riscaria o desenho que fiz? Minha mãe ia se divertir, viu? Foi você quem quis. Mas se eu tivesse um irmãozinho, uma coisa toda minha, essa coisa, essa coisinha, transformaria minha vida. Não seria mais sozinha se eu tivesse um irmãozinho. Gente, esse poema aí lindo, né? Porém, sem autor desconhecido, tá? Considere as palavras a seguir. Irmão e irmãozinho. Letra A. Que terminação foi colocada na palavra irmão para formar o diminutivo? Que outra palavra no poema também formou o diminutivo usando essa mesma terminação? Então, a palavra mãozinha, né? Porque se nós olharmos somente até aqui da mão e acrescentando zinha, fica mãozinha no diminutivo, tá? Letra C. Essa outra palavra aparece no feminino ou masculino? Mãozinha é feminino, tá bom? Continuando, o exercício número 2. Fala assim, releia os versos do poema. Uma coisa toda minha, essa coisa, essa coisinha, transformaria minha vida. A palavra coisa é escrita com a letra S. Quando formamos o diminutivo dessa palavra, a letra S permaneceu? Sim, a letra S permaneceu quando nós a transformamos em coisinha, tá? O que pode mudar com algumas outras palavras, tá? Regras da língua. Em língua portuguesa, as terminações mais comuns para formar o diminutivo são Inho, Inha, Moço, Nocinho, Zinha, Izinho, Chapéu, Chapéuzinho, Izinho, Izinha com S, Rosa, Rosinha. Usamos o Zinho, Zinha com S, se a palavra já tiver a letra S na última sílaba. Por exemplo, princesa é com S, então ficará princesinha com S também. Casa, já tem o S, ficará também casinha, tá? E se a última sílaba da palavra não tiver a letra S, o diminutivo, então, será com a letra Z. Irmã, irmãzinha. Papel, papelzinho. Tá bom? Continuando o exercício número 3, fala assim. Considere ainda os versos a seguir. As duas palavrinhas que estão no diminutivo aí, gente, são mãozinhas e pezinhos, né? Letra B, o tio da palavra mão permaneceu no diminutivo? Sim, a palavra mãozinha continuou com o tio. E o acento da palavra pé também permaneceu no diminutivo? Não, quando ela virou o pezinho, perdeu o acento, tá bom? Crianças, esta é a nossa aula. Um bom fim de semana pra vocês e até a semana que vem. Um beijo para vocês.